Vamos entender onde isso acontece? Em que situações isso pode ocorrer? Primeira coisa é, se a alvenaria estrutural ela chega na fundação, por exemplo, apoiada num radier, isso não acontece. Então, se eu tenho um radier, isso não acontece. Onde mais que isso não acontece? Se for uma sapata corrida, sapata corrida, isso também não acontece. Porque não há diferença de rigidez no apoio. Então, se a fundação é sapata corrida, se a fundação é um radier, quando chega nas tensões no apoio, é mais ou menos semelhante. Então, não há diferença de rigidez. Então, não tem problema com efeito arco. Problema entre aspas, tá? Agora, e se... Quais são as outras opções de fundação para a alvenaria? Nós temos a alvenaria estrutural chegando direto no solo, por exemplo, uma casa, um sobrado, esse carregamento vem e a alvenaria está chegando diretamente na minha fundação. A outra situação é quando eu tenho duas, né? Ou quando eu tenho uma transição, ou seja, eu estou vindo com meus carregamentos do prédio de alvenaria, igual está aqui, um, dois, três, dez, vinte pavimentos, por exemplo. Hoje a gente estava alçando o prédio de 24 andares em alvenaria, que é o que a gente tem de maior hoje no país, tá? Independente da altura, e quando chega lá no pavimento terra, por exemplo, ou no... na garagem, por exemplo, eu preciso utilizar aquele pavimento, os primeiros pavimentos para algum uso comum, como garagem, como lazer, como restaurante, e na alvenaria eu preciso abrir tudo o que eles vão, os que no tipo não tem, e que no terra tem. Então eu preciso fazer o que a gente chama de transição da alvenaria estrutural, da alvenaria para uma edificação de concreto armado. Isso a gente chama de pilotis, tá? Então pilotis é uma estrutura de concreto armado com pilar e viga que recebe um ou mais pavimentos de alvenaria estrutural e para cima. Esse é o conceito de pilotis. E quando eu tenho um pilotis, eu inevitavelmente tenho efeito arco. Não é assim eu escolher se vai ter ou não. Existe o efeito arco. Em que outra situação? Quando eu estou vindo com o edifício e a minha fundação é uma viga baldrame com apoios discretos ou com pilar ou com estacas com baldrame com blocos ou sem ou com estacas quaisquer, né? Ou com a sapata isolada, por exemplo. Ou seja, eu tenho a viga baldrame e tenho apoios discretos. Tudo bem? E aí sim eu tenho o chamado efeito arco. E aí sim eu tenho o chamado efeito arco.